A operação especial teve início às 14h desta quarta-feira, 29 de maio, e tem o propósito de garantir a segurança viária e manter a fluidez no trânsito. A operação segue até amanhã da segunda-feira, 3 de junho. Entre as principais ações, a utilização de radares portáteis para inibir o excesso de velocidade e a realização de testes etilométricos em condutores durante as abordagens, para coibir casos de embriaguez ao volante. Além disso, equipes especializadas, como o Canil e a Rotam, atuarão de maneira estratégica, apoiando as atividades de fiscalização e reforçando a presença policial nas rodovias. A polícia orienta os motoristas a respeitarem os limites de velocidade e dirigirem com cautela. Também é essencial que os condutores estejam atentos à manutenção básica e à documentação obrigatória de seus veículos. Essas medidas são fundamentais para evitar acidentes e garantir uma viagem tranquila durante o feriado.